Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Certo, conferindo. Propulsão pronta, planejou. GNC, pronto. Integridade, cheitada. Orientação, pronta. Pessurização da cabine em andamento. Estamos preparando para a ignição. Travadores de voo ligados. Faltam cinco, quatro, três, dois, um, zero. Em 2022. Da Disney e Pixar. O Infinito. Ou Aguarda. Oh! Simbonga! 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 Lightyear, ao infinito, em 2022.